Baila o teu pregão no espaço Que o bater das tamanquinhas vai amarcar o compasso E dás um jeito no passo Que o bater das tamanquinhas vai amarcar o compasso Todo está bem quem tu és Princesa das canastrinhas E o mar sobe nas marés Para beijar as tamanquinhas A bailarem nos teus pés E o mar sobe nas marés Para beijar as tamanquinhas A bailarem nos teus pés Tens num esquisito colar O retrato de um sujeito Que ao jeito do teu andar Põe-se aos saltos no teu peito Não tem jeito para bailar Que ao jeito do teu andar Põe-se aos saltos no teu peito Não tem jeito para bailar Galhofeira E atrevida Com um sorriso descuidado Um bailar da tua lida Vais ensaiando os bailados Dos bailaricos da vida No bailar da tua lida Vais ensaiando os bailados Dos bailaricos da vida Vais ensaiando os bailados Vais ensaiando os bailas